Na Menye Koharu Vondibuzema 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 Amém. 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 Sato gira jose na jose nyoa Na na chime sise Uengiwa mbama na unge Nujure ambirgwa kunyuka Ama tukia wana itegue Za kuiti bangarjanje ue mnami Uengiwa nyuviru musa Na bangarizawa agati achu Umutimura jinguye Na bangarizawa agati achu Za kuiti bangarjanje ue mnami Uengiwa nyuviru musa Jimbere ya ukondi na chomishe Kukowowe ni wanseka Zinzatinya kurira imbere ya we Kukoni watu mamukura Jimbere ya we Jimbere ya ukondi na chomishe Na chomishe Kukowowe piwasega Zinzatinya kurira imbere ya we Kukoni watu mamukura Jimbere ya we Jimbere ya ukondi na chomishe Kukowowe piwasega Zinzatinya kurira imbere ya we Kukowowe ni wanyumfiru musa Mnami Iwatumamogura Nujura ambi irgwa wanku Amatukiawe Amatukiawe Itekuwe kunyumfa Za kuiti bangarjanje ue mnami Mwanyi wanyumfiru Musa Na bangarjanje ue mnami Kukowowe Nangangarnje ue mnami Nangangarnje ue mnami Amém. 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 E ataba kugawe, ataba kugawe Simba niri ho Umazashaka kumpata Umazangiri mbata Hariku kamunaka Kugubunukawe Oh, my dear Lord Oh, my Lord You open, 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 open You open the gates of heaven to bless Just to bless me Hallelujah You open, 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 open Oh, my Lord Baba, now, say, my son Asante, asante J'y ai beaucoup qui m'a l'air Asante, asante O'ku mita homana Asante, asante Kumabazizawe, kumbaba mitawe Asante Rekamvugeni Asante O'ku ma norvarisori Ohora nanangiteka Asante Asante, asante Asante Uri marira Asante Rai-ma-bu-pe, sou-do-si-ma-yes-u Rai-ma-bu-pe, sou-do-si-mo-era Rai-ma-bu-pe Rai-ma-bu-pe Rai-ma-bu-pe, sou-do-si-ma-bu-pe, 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 sou-do-si-ma-bu- You accomplish what you say And most of all You never give up on us You never give up on us Hallelujah You never give up on us Hallelujah Harimamupe Harimamupe Sobushima, Jesus Harimamupe Sobushimuera Harimamupe 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 Sobushima, Jesus Harimamupe Sobushimuera Harimamupe 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 Sobushima Harimamupe 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 O arameche, o arameche O arameche, o arameche Amo so yang dia lalisei Ijoru namangwa Tawa ichiro rimigani Moriru manda Notə te kasiho Ari nzaze Emrijeheyku jayiru Yai nyekamu Yy afara mi Dit amafi Konkoku Granata vashura gnawana Sing… O labiye O que eu quero, 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 o que eu quero. Amorichie, denga chachiwaya chivinegu, nisangamumbuka yutkwari Amatkianja, indunirgwa ingoro Katojereje ko, arinzozi, kajereza yoko utya Amorichie, denga chachiwaya chaniro, yanye gomu yawarami Nita mafi, omukongogo, naratabashura nabara Amorichie, amorichie Amorichie, denga chachiwaya 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 Amorichie, denga chachiwaya 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 O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O 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 que é que é? O que é? O que é? O que é? Amém. 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 Música E me iguami singa yo na undayu rufi Gante kugushi mira, idoa kwa zene Fushimie nipyu zakora, ura u shogu ye Gante kugushi mira, idoa kwa zene Gante kugushi mira, gante kagashi mira, idoa kwa zene Gante kugushi mira, idoa kwa zene Gante kugushi mira, goza ch Ventri mira, goza choro Gante kugushi mira, idoa kwa zene Amém. 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 Eu venho de 살아. Isso de um grande sangue para ser livre. Você está de emprestado que frequency. Você deve alabá ver tudo. Que não tome que o número de folhas, você confere. Eu st kau. Eu tenho uma mudança de sangue para mim. Eu tenho descobertamente de sangue, eu tenho uma mudança de sangue. Eu tenho um grande trabalho com meu amigo. Eu tenho de leitura de sangue para mim. Eu tenho um grande backside. Eu tenho um bismo assim, eu tenho um bismo assim. Eu tenho um bismo aqui. Amém Oh, oh oh... Obrigado Diz ovo, sei na coriza Never, never Thank you 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 Thank you